Bem caro pra fazer os bagulhos sozinho, né? É questão de música, né? A música no Brasil é cara, né? Música é assim. Se você for gravar uma faixa no estúdio profissional mesmo, você pode soltar aí 3 mil pra cada faixa. Ô, louco! Isso mesmo. E se for gravar um clipe, é 5 mil pra cada clipe. A faixa é quantas músicas, assim, mais ou menos? Uma faixa só. Uma música? Uma por vez. Tá... Miseira!